Chegou a nossa hora, o jogo vai começar Em busca da vitória, vamos torcer sem parar Com a bola no chão, o momento é agora Brasil pra frente, nação Vem vestir essa camisa e viver essa emoção Brasil pra frente, nação Alegria toma conta e unidos vamos lá Brasil pra frente, nação Meu Brasil, Brasil pra frente, seleção Torça com a gente, Seleção Paraíba é 10